Você não pode ter tudo, você não pode ter tudo, e o amor a um filho, um filho tem que ser muito maior do que qualquer homem ou qualquer mulher. Foi por isso que eu nunca falei a verdade, foi por isso que eu escondi de você e da Bia esse tempo todo, uma verdade que não podia soar como uma vergonha, que não podia soar como uma troca ou um negócio, porque eu sempre coloquei acima do nosso amor. A nossa filha, a nossa filha. Nossa! 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 Você é culpada! Você desgraçou minha vida! É você que tem que morrer! Débora! Nossa filha! Nossa filha! Débora! Nossa filha! Nossa filha! Nossa filha! Nossa filha! Nossa filha! Escuta, você... Você precisa contar logo pra Bia, ela não pode esperar mais. Eu vou contar. Você sabe o que eu fico pensando aqui? Tô até com medo aqui. Será que ela vai... Vai gostar que eu seja o pai dela de verdade? Será que eu... Como vai ser a reação dela? O que que... Ela vai achar... Que eu podia ter escolhido melhor. E olha aqui. Vai te gostar... De saber que você é o pai dela. Ela vai gostar de saber que é irmã do homem. E não... Ai... Pfff... Uff... Tchau.